A atriz Carolina de Quimã não está morando mais no Brasil. Ela optou por, a partir de agora, levar a sua vida diretamente nos Estados Unidos junto com toda a sua família. Mas esse distanciamento a impede de aceitar trabalho longos, como uma novela por exemplo. Carolina, só vem ao Brasil para gravar produções mais curtas. Segundo informações do jornalista, Fernando Oliveira, isso pode mudar a qualquer momento. Ela vem sendo cotada para a nova, novela de João Emanuel Carneiro. De volta para casa, com previsão de estreia prevista, para maio de 2018, vai substituir o outro lado do paraíso na faixa das nove na rede, Globo. A atriz Carolina de Quimã não está morando.